Agora a história de um casamento diferente, aliás, bem diferente, que aconteceu dentro de um hospital. Tudo por causa de um convidado dos noivos. Nossa equipe acompanhou tudo. Se você não pode ir ao casamento, o casamento vai até você. Assim começa a história de uma cerimônia única, o dia do sim dentro de um hospital. Você vai saber agora por que o casal de noivos tomou essa decisão. Deisiane e Fernando se conhecem há pouco mais de dois anos. Aí começa mais, começa bem. Aí a gente começou a ir para o cinema e a gente ficou. Depois tudo aconteceu rápido. Logo Deisiane engravidou. Hoje Guilherme tem cinco meses. Com o nascimento do filho, o casal decidiu oficializar a união. O local da cerimônia já estava definido, pelo menos para Deisiane. Antes do aceito namorar, né? Olha, eu sou assim, assim, assim. Eu fico no hospital. E eu... vai ter que ter muita paciência, porque às vezes eu vou ter que ficar no hospital. E aí quando a gente falou de casar, olha, eu só vou casar se for no hospital. Porque o meu pai não tem como sair. Seu Álvaro, pai de Deisiane, tem a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ela. Doença degenerativa que atinge a parte motora do paciente. Ele tem 54 anos e há seis luta contra a doença. Para uma filha que sempre ouviu do pai dizendo que ele era imortal, porque ele brincava com a gente dizendo que ele era imorrível. Ele nunca teve problema de doença, ele sempre foi muito bom, assim. E aí de uma hora para outra essa doença apareceu e... como assim? Logo ele, né? É a mesma doença do físico Stephen Hawking. Stephen descobriu a doença com 21 anos. Num raro exemplo de superação, ele sobrevive até hoje. Aos 74 anos, o cientista continua na ativa. A história dele até virou filme. A esclerose também ficou conhecida depois da campanha internacional O Desafio do Gelo. Anônimos e famosos logo abraçaram a causa. O desafio era jogar um balde de água gelada na própria cabeça ou doar 100 dólares para arrecadar fundos para pesquisa e ajuda aos pacientes com a doença. O doutor Daniel Chaves explica que a esclerose muitas vezes é confundida com outras doenças. Um dos sintomas é a dificuldade de fazer alguns movimentos. A fraqueza aqui na parte proximal do braço é de levantar os braços para pegar algum objeto mais alto, pentear os cabelos, começa a ter fraqueza nesse sentido. Quando começa na parte proximal dos membros inferiores, começa a ter um pouco de dificuldade para subir escadas. Quando chega na parte de começar a comprometer a respiração, realmente é onde chega o ponto mais grave. Seu Álvaro chegou a esse estágio. Não respira sozinho, não consegue falar, mesmo assim se comunica. Ele consegue apenas fazer gestos com o olhar, com a boca e a gente aprendeu a falar com ele. O mundo dele se resume a um quarto como esse, onde poucas pessoas têm autorização para entrar. Ele passa 24 horas por dia deitado numa cama como essa e com uma televisão. Apesar de se comunicar através de gestos, a doença não atinge as funções cerebrais. Ele sabe tudo o que acontece ao seu redor. A doença não afastou a família do seu Álvaro. A Deisiane é o melhor exemplo? Está sempre perto dele. Ele sempre foi um paizão mesmo, né? Com seus defeitos, é claro, todo mundo é humano, mas como pai, foi sempre um excelente pai. Com a decisão do casamento, faltava agora a autorização para juntar as alianças no hospital. De início, o pedido surpreendeu a direção do centro de saúde. Logo, quando veio o pedido, a primeira impressão é dizer, não, é impossível fazer. Você já coloca, é impossível. Mas depois, conversamos com a família e vimos que era uma ansiedade da filha. Ela não se casaria se isso não acontecesse. Com o sim do hospital, o planejamento começou. Foram meses de preparativos, até que o grande dia chegou. Uma sala de estudos do hospital se transformou em salão de festas. E como toda festa, não poderiam faltar salgadinhos, o bolo. Apenas 20 pessoas puderam ser convidadas, mas estavam ali parentes, amigos dos noivos e do seu Álvaro. Todo mundo emocionado, com a homenagem de Deisiane, que trocou o altar pelo hospital. Eu tinha essa ideia de casar com a presença do pai. E graças a Deus ainda está vivo, ainda está aqui, né? O maior presente que a noiva queria receber. A alegria de poder tê-lo presente, né? Que é um momento único, tanto para a filha como para o pai, né? De participar do casamento. Alegria, lágrimas de emoção. Imagina então a dona Maria, esposa de seu Álvaro, mãe da Deisiane. Não tem como explicar, né? É uma euforia de sentimentos. De estar casando uma filha e que Deus deu a graça do pai estar vivo, né? Eu acho que isso não tem preço. Seu Álvaro ainda teve mais uma surpresa. Conheceu o Guilherme, o neto mais novo, ali, no corredor do hospital. Seu Álvaro não segura a emoção. E ri bastante também, principalmente quando o neto mais velho corre com as alianças. A cerimônia durou 20 minutos para que seu Álvaro voltasse logo para o quarto. Momentos que ele e a família nunca vão esquecer. O dia mais importante da vida de Deisiane. Como casar com o Fernando sem a companhia do paizão? Música